Educação Inovadora, Learning World, em associação com o WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. Há cada vez mais projetos pedagógicos vocacionados para crianças debilitadas. Um dos objetivos é explicar-lhes o contexto médico que as rodeia. Que tipo de educação pode receber uma criança que tem de viver num ambiente estéril? A resposta numa reportagem que nos chega de Portugal. Numa idade em que a maioria das crianças se repartem entre o estudo e as brincadeiras, outras enfrentam uma missão vital, lutam contra o cancro. No Instituto Português de Oncologia do Porto, o foco não se centra exclusivamente na doença. O processo educativo assume aqui uma outra dimensão. Adaptados em torno dos intensos tratamentos médicos, os momentos de aprendizagem são contínuos. Nós trabalhamos muito realmente partindo do lúdico para as aprendizagens curriculares, não é? Mas nós temos todo um conjunto de atividades que vão desde as atividades na área das expressões, musical, dramática, na expressão plástica, desde a leitura, a hora do conto e depois também todas as atividades escolares. Uma professora encarrega-se das aulas de ensino primário, outra tem a responsabilidade do acompanhamento dos níveis mais avançados. Quando as crianças se encontram em isolamento, a professora desloca-se até aos quartos respectivos. Antes, tem de passar por todo um ritual. Bom dia! Todo o material utilizado durante a aula, seja um computador ou um caderno, tem de ser desinfetado. Pronto! Olha! Quando possível, as professoras tomam a opção de não conhecer o diagnóstico dos seus alunos. Pediatra, para cuidar das crianças. Ainda não sei se quer ser engenheiro ou jornalista ou se quer ser engenharia mecânica. Nadine tem estado em regime de isolamento. As aulas são dadas via Skype. Aliás, a partir do quinto ano, é através da internet que as crianças comunicam com a escola. Podem assistir a uma aula ou ter lições particulares. Para Nadine, a componente virtual não é uma desvantagem. É? Não, é igual, porque nas aulas normais as pessoas também nos dão as indicações, apesar de ser pessoalmente. Dão-nos as indicações e nós é que temos que fazer por nós. O IPO do Porto criou o serviço pedagógico há 12 anos, de acordo com o Programa Nacional. Para os pais, é uma ajuda particularmente preciosa. E fiquei muito, muito, muito contente, porque vi que os objetivos que ela tem em termos de estudos acabam por ser prejudicados. E depois há sempre momentos de descontração, sobretudo quando entra em cena a Operação Nariz Vermelho. É uma das abordagens. No Chile foi construída uma escola no meio de um hospital. Veja como o projeto funciona e quais são as diferenças. Há nove anos que Jenny é professora na Fundação Carolina Labra Riquelme, uma organização não governamental que já contribuiu para a educação de cerca de 60 mil crianças hospitalizadas. O projeto nasceu em 1998 sob o princípio da pedagogia hospitalar. Aquilo que fazemos é readaptar todo o trabalho que realizamos numa sala de aulas, até para rentabilizar o tempo que estamos com eles, para que seja o momento mais normal possível. Esta Fundação gera 13 hospitais no Chile e planeia abrir mais três no próximo ano. A escola ajuda-me a descontrair, a concentrar, dá-me ferramentas para fazer coisas e compreendê-las melhor. A Fundação assumiu o nome de Carolina Labra Riquelme, morta num acidente de viação depois de uma infância dominada pela paralisia cerebral, como nos conta a sua mãe. Conseguiu fazer progressos incríveis. O que queria era estudar, saber mais. Aprendeu a ler, dizia algumas palavras e, mais importante, conseguiu inserir-se no meio onde nunca se tinha imaginado entrar. Nem eu. ensinar crianças em sofrimento não deixa de ser uma experiência emocional intensa. Para quem assume a missão, um sorriso tem ainda mais valor. A escola hospitalar não tem apenas o objetivo de dar aulas ou cumprir objetivos académicos. O hospital também concretiza uma função de distração e evasão. A ONG trabalha agora para conseguir inscrever na Lei Chilena o direito das crianças hospitalizadas à educação. Para terminar, olhamos para um método original para explicar às crianças o seu quadro clínico e mostrar-lhes em que consiste uma experiência no hospital. Viajem até ao Reino Unido. Se já é difícil com adultos, como explicar a uma criança o que é, por exemplo, um choque anafilático? Em 2009, dois médicos criaram a coleção de banda desenhada MediKids, protagonizada por cinco dinâmicos super-heróis que ajudam os mais novos a compreender os mecanismos das doenças. Os MediKids são cinco personagens, cinco super-heróis da MediLand, um planeta que tem a forma do corpo humano. Os personagens são um veículo para seduzir e educar as crianças. É assim que elas vão compreender do que se trata. Se lhes disserem, por exemplo, que têm diabetes tipo 1, como é que funciona o pâncreas? A coleção conta já com 60 livros dedicados a temas como a asma, a epilepsia, a leucemia ou a sida. As histórias, escritas com a ajuda de médicos, foram traduzidas em 30 línguas e distribuídas em cerca de 50 países. Há muitos temas diferentes que abordam problemas diversos e complicados, seja cancro, seja diabetes ou doenças mais raras, como a hemofilia. Os médicos de diferentes especialidades que colaboram com a equipa da MediKids ajudam a definir a história. O PAMP, a Skinderella, a Xi, o Axan e o Gastro explicam como se processa o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de certas doenças. É a banda desenhada, mas é a realidade. Ensina-me coisas sobre a minha doença. O meu personagem favorito é o PAMP. É o protagonista. Mostra como é que funcionam os glóbulos vermelhos. O livro ajudou-me a entender melhor a doença de Parkinson que afetou o meu avô. Antes de mais, explicou os sintomas de uma forma acessível e depois deu dicas a familiares e amigos para ajudar o meu avô. A missão dos MediKids continua. O que pensa desta iniciativa? Tem outras ideias para ajudar a explicar as doenças aos mais novos? Ou para incentivá-los a estudar, mesmo estando debilitados? Envie-nos os seus comentários através das nossas páginas nas redes sociais. Learning World Em associação com o WISE Uma iniciativa da Fundação do Catar